Estou num barco perdido No seu oceano Esperando seu vento soprar Passam horas e dias Semanas e meses E eu preso no mesmo lugar Se por acaso você me esqueceu Saiba que eu posso nadar Longas distâncias Mares profundos Vale tudo pra te encontrar Estou no meio do nada Cruzando um deserto Esperando você me encontrar Eu vou deixando uma trilha De passos na areia Que o vento já vai apagar Mas se você resolver Eu me esqueci Saiba que eu posso gritar Eu grito bem alto Quebra o silêncio Vale tudo pra você me escutar Se por acaso você me esqueceu Saiba que eu posso nadar Longas distâncias Mares profundos Vale tudo pra te encontrar Estou no meio do nada Cruzando um deserto Esperando você me encontrar Eu vou deixando uma trilha De passos na areia Que o vento já vai apagar Mas se você resolver Eu me esquecer Saiba que eu posso gritar Eu grito bem alto Quebra o silêncio Vale tudo pra você me escutar Se por acaso você me esqueceu Saiba que eu posso nadar Longas distâncias Mares profundos Vale tudo pra te encontrar Mas se você resolver Mas se você resolver Eu me esquecer Saiba que eu posso gritar Eu grito bem alto Quebra o silêncio Vale tudo pra você me escutar E aí E aí E aí La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da Woo-woo 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 Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos Meu nome é Jata Gonzalez Sou músico, toco na noite há 17 anos Sou compositor, violonista, guitarrista E vou apresentar pra vocês hoje algumas das minhas músicas autorais Que estão no meu disco, que está disponível no Deezer, no Spotify Inclusive iniciei agora com a Barco Perdido Que é uma das músicas que está no disco E vou fazer mais uma aqui O nome dessa é Outra Vez Outra Vez Sinto a solidão Chegando de repente Invadindo a minha mente O meu corpo e o meu coração Dessa vez Uma sensação Um frio na barriga Tenho medo que essa vida seja apenas outra ilusão Por que você não desce desse muro E esquece tudo o que passou Garanto que o amanhã será melhor que o passado Que você nunca deixou Porque eu estou aqui de peito aberto Esperando você chegar Te dou a minha pele O meu corpo, a minha vida Tudo seu É só pegar Porque eu estou aqui De peito aberto Esperando você chegar Te dou a minha pele O meu corpo, a minha vida Tudo seu É só pegar Outra vez Sinto a solidão Chegando de repente Invadindo a minha mente O meu corpo e o meu coração Dessa vez Uma sensação Um frio na barriga Tenho medo que essa vida seja apenas outra ilusão Por que você não desce desse muro E esquece tudo o que passou Garanto que o amanhã será melhor que o passado Que você nunca deixou Porque eu estou aqui de peito aberto Esperando você chegar Te dou a minha pele O meu corpo, a minha vida Tudo seu É só pegar Porque eu estou aqui De peito aberto Esperando você chegar Te dou a minha pele O meu corpo, a minha vida Tudo seu É só pegar É só pegar O meu corpo esgeht Para a minha pele Valeu, obrigado Bem-vindo ao lar Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu senti saudades suas Me veio na cabeça aquele envolvimento Que um dia existiu Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu queria te encontrar Só pra falar que eu transformei A tua ausência na minha sala de estar Bem-vindo ao lar Eu derrubei muitas paredes dessa casa Só pra me encontrar Bem-vindo ao lar Eu arrumbei todas as portas Que um dia eu resolvi trancar Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu troquei nossos lençóis Me veio o cheiro de um futuro Que a gente nunca construiu Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu queria te lembrar Eu já troquei as fechaduras Pra você nunca mais entrar Bem-vindo ao lar Eu derrubei muitas paredes dessa casa Só pra me encontrar Bem-vindo ao lar Eu arrumei todas as portas Que um dia eu resolvi trancar Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu troquei nossos lençóis Me veio o cheiro de um futuro Que a gente nunca construiu Pela primeira vez em muito tempo Hoje eu queria te encontrar Só pra falar que eu transformei a tua ausência Na minha sala de estar Bem-vindo ao lar Eu derrubei muitas paredes dessa casa Só pra me encontrar Bem-vindo ao lar Eu arrumei todas as portas Que um dia eu resolvi trancar Bem-vindo ao lar Eu derrubei muitas paredes dessa casa Só pra me encontrar Bem-vindo ao lar Eu arrumei todas as portas Que um dia eu resolvi trancar Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar O nome dela é Vou Te Esperar E eu tive o grande prazer De conhecer o maestro Tiquinho Que é o trombonista do funk como Legusta Uma banda bem tradicional Aqui de São Paulo também Já tem mais de quase 30 anos de carreira E ele me presenteou Com o arranjo dessa música E eu fiquei muito contente Em poder contar com essa participação No disco também É uma música engraçada também Porque eu fiz pro meu cachorro essa música Tinha um cachorro e... Ainda tenho, né? Tá bem velhinho agora E toda vez que eu voltava do trabalho Que eu sou publicitário Trabalhava com publicidade Eu voltava do trabalho Ele tava me esperando Assim... Indiscutivelmente Ele estava sempre no mesmo lugar Sempre do mesmo jeito Sempre no mesmo horário Eu falei Então tá Vamos lá Fazer uma musiquinha pra ele Posso revirar o universo Mas não vou encontrar Alguém como você Nem todas as palavras desses versos Podem expressar O que eu sinto por você E mesmo que amanhã eu não te veja Tenha sempre a certeza Que pra sempre eu vou te amar Eu sei até parece fantasia Ou insensatez Ou um querer tão grande assim Mas toda minha dor vira alegria Um prazer total Com você perto de mim E mesmo que amanhã eu não te veja Tenha sempre a certeza Que pra sempre eu vou te amar Porque pode o céu Um dia cair E o mar subir Eu vou te esperar O sol pode apagar E até sumir Mas em algum lugar eu vou te esperar E mesmo que amanhã eu não te veja Tenha sempre a certeza Que pra sempre eu vou te amar Que pra sempre eu vou te amar Ah, porque pode o céu Um dia cair E o mar subir Eu vou te esperar O sol pode apagar E até sumir Mas em algum lugar eu vou te esperar Porque pode o céu Um dia cair E o mar subir Eu vou te esperar O sol pode apagar E até sumir Mas em algum lugar eu vou te esperar Eu vou te esperar Valeu Obrigado Tem uma outra música Que também faz parte do disco Que é um pouco diferente No sentido de arranjos O nome dela é Sem Graça Pra você que não me ama Resta apenas o adeus Pra você que não merece Um amor igual o meu Não adianta tentar Não adianta tentar Encontrar um motivo Pra justificar Se é mais fácil aceitar Que o sentimento acabou Mas se alguma coisa mudou Sou o primeiro a te procurar Pois sem você, meu amor A vida não tem graça Eu até posso sonhar Mas sem você não tem graça É duro acreditar Que tudo tem um fim Tanta coisa acontecendo Tudo vindo ao mesmo tempo E eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer É melhor eu me esconder Não deixar ninguém me ver Assim Isso acabou com a minha vida E eu não sinto mais calor Por ninguém que não seja você Por ninguém que não seja você Por ninguém que não seja você Você pode até tentar Me esquecer, não me amar Pode ser que você não se lembre Pode ser que você não se lembre Pode ser que você não se lembre Que uma parte de você Ainda vive no meu ser para sempre Mas se alguma coisa mudar Sou o primeiro a te procurar Pois sem você, meu amor A vida não tem graça Eu até posso sonhar Mas sem você, meu amor A vida não tem graça Eu até posso sonhar Mas sem você não tem graça Agora sim, agora acabou Obrigado Bom, essa próxima música Bom, essa próxima música não está no disco Mas é uma música que eu gosto muito Eu escrevi ela depois de ter lançado o disco E é uma música que eu gosto muito dela Porque ela cabe em vários momentos E em várias vidas diferentes E pessoas com dificuldades diferentes Que acabam tendo a mesma dor E o nome dessa música é Não Não E quem você pensa que é Pra dizer que eu não posso pensar em ser Quem te deixou proibir A vontade e o desejo de me perder Me diz a verdade Não é vaidade Um querer tão visceral Abre logo esse jogo Não brinca com fogo Ele queima em terceiro grau Não 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 venha me procurar depois Não, não, não Não adianta descabelar Não Não caio mais nessa de nós dois Não, não, não Não adianta me provocar Enquanto seu ego se eleva Me pego pensando em me permitir Recolho raízes profundas Sementes que um dia plantei aqui Me diz a verdade Não é vaidade Um querer tão visceral Abre logo esse jogo Não brinca com fogo Ele queima em terceiro grau Não 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 venha me procurar depois Não, não, não 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 adianta descabelar Não 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 caio mais nessa de nós dois Não, não, não 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 adianta me provocar Não 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 Não, não Não, não Não, não 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 adianta descabelar Não 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 caio mais nessa de nós dois Não, não, não Não, não Não, não Não adianta me provocar Não 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 Não